Olá família, tudo bem com vocês? Uma boa tarde para todos que estão assistindo nesse exato momento esse vídeo. O meu abraço, o meu carinho a todos. Muito obrigado por vocês compartilharem nossos vídeos, por vocês deixarem o like. Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho das notificações, que é muito importante. Gente, temos aqui uma rápida notícia, tá? Sobre o caso da Lara. O delegado acabou de se pronunciar, preste atenção pessoal, para depois alguém vir aqui dizer, ah, essa notícia não é notícia velha, essa notícia não é de ontem. O delegado acaba de se pronunciar e afirma com todas as letras que já está nas mãos dele, tá? Outras imagens, imagens de outras câmeras de segurança lá do local da região. E eu não sei porquê, gente, não sei porquê, mas eu tenho a impressão e uma sensação muito forte de que tem algo muito estranho nesse caso. Tem algo muito estranho nesse caso. Foram várias versões. O pai da garota disse que não sabe quem foi que fez isso. Chega a polícia e diz que foi alguém de outra cidade, de outro bairro. Depois, chega a mãe da garota e afirma que o ex-namorado de seu esposo, o ex-namorado da mãe de seu esposo, perdão, foi cobrar uma dívida de 4 mil reais ao pai de Lara. E chegando lá, o pai de Lara não pôde pagar, ele quebrou os móveis da casa. É outra versão já. Agora, aparece no cenário esse carro prata e aquele homem. A polícia, o delegado, lógico, disse que em depoimento o rapaz não falava quase nada. E todas as perguntas que eram feitas a ele, ele se esquivava delas. Então, gente, o que é que acontece? O delegado conseguiu, com muito sacrifício, quero parabenizar aí o delegado, pelo excelente trabalho e competência que ele está tendo no caso da Lara. O delegado acabou de dizer que ele está com outras imagens de câmeras de segurança e ainda não foram divulgadas essas imagens para não atrapalhar as investigações. Mas, ó, eu peço a todos vocês que fiquem conosco aqui, viu? Então, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho que a qualquer momento voltaremos aqui com a notícia que esse camarada foi preso, viu? Vocês duvidam? Duvidam? Então, paga para ver. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações que eu vou mostrar para vocês que o delegado não está brincando. A qualquer momento pode ser preso este camarada. Ó, novas imagens, hein? Aguardem. Assim que for divulgada, a gente vai trazer aqui e mostrar no canal. Tá bom, gente? Ó, fiquem com Deus e até a próxima informação, se assim Deus nos permitir. Música Música Obrigado.